Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Famoso por acertar diversas previsões, o renomado Vidente Carlinhos fez mais uma live em seu Facebook para trazer suas novas previsões. Ele falou sobre seus seguidores e deu várias previsões para as pessoas. Antes de trazer o vídeo, peço que acessem os links aqui da descrição de cursos de como ganhar dinheiro trabalhando com a internet direto da sua casa. E roda aí as previsões, inscreva-se no canal, deixa um like, opina nos comentários e eu fui. É a internet aqui do hotel, não é eu. Não ficam bravos comigo não, porque é a internet, viu? Não fui eu não. É a hora que eu ia falar da Priscila, acho que ela fez algum esquema lá, mas o Renato, ela viu... É, porque esse é o administrador da página, entendeu? É, Priscila, você me paga. Hoje caiu, hoje vocês arrumaram um esquema, vocês e Renato, aí viu que o bicho ia pegar para vocês dois agora? Aí a Priscila, como ela é administradora da página, mas o Renato, eles devem ter desligado alguma coisa lá. É, Priscila, você me paga. Você, esse barrigudo que você tem aí, viu? Tá? Esse cabeça de jumento, tá? Vocês vão me pagar, viu? É a Priscila, gente, é ela. Ou é algum marimbondo com um mosquito que passou lá que tão grande. Eu não fiz nada, não, né? Não fiz não, tá? Tá? Ela e o Renato lá, ó. Tá entendendo? Ela e o Renato, Priscila. Cátia, Cátia Lacerda, Casturina, Aparecida Siebre Lacerda, Primo Nova Trento, Santa Catarina, 22 anos, financeira e saúde. Olha, só dá para falar de um. Ô, Cátia, presta atenção. Seus negócios vão dar um salto muito grande agora a partir do mês nove. Mas tem que tomar cuidado que eu vejo alguma coisa que envolva justiça. Se o Serrano estiver mexendo, é alguém muito próximo. Então, toma cuidado para não ser resvalada com essa situação. Toma cuidado com a assinatura. Compra de alguma coisa. Fala menos, curta mais. Então, Cátia, bonita você é, direita você é, do bem você é. Só que vamos começar a viver a vida, minha linda. Vamos começar a viver a vida. Porque sua vida é uma bolinha de neve. Abra uma porta, fecha outra, você tem tudo e nada ao mesmo tempo. E esse ano é onde você dá a volta por cima, viu? Se prepara. Sida Nascimento, Aparecida. A Sida, não, que para aí, não é Sidona, não é Sida mesmo, tá? A Sida é uma pessoa que, ela nem parece a idade que tem. É, pensa numa mulher cor de jambro. É, cor de jambro, bonitona. Não precisa nem passar perfume, não precisa nem passar creme na pele. Aquela mulher linda, maravilhosa. Mas que, aquela linda que está presa numa caixinha. Que falta alguém que vem cá e resgate aquela peça de ouro. Que pule ela, que dê carinho. A Sida é uma pessoa que vive um momento que não dela. De uma espiritualidade fantástica, tá? De uma especialidade, de uma espiritualidade fantástica. Mas que não está sabendo cuidar. Cuida de você. Busca com mais clareza que esse ano será o ano da tua vida. Tá bom, Sida? Que Deus te abençoe. Já começa a brilhar pra você agora a partir do mês 8, minha linda. Tá? Thaís Costa. Thaís Costa, 59 anos. E Itapetininga. Emprego e pedreiro. Emprego e pedreiro. Ah, o Wilson é pedreiro, deve ser o Wilson, né? Thaís Costa, o Wilson. Entendi. Ó, o serviço do Wilson, se é isso que eu entendi. Não vai faltar emprego pra quem é dono de imobiliária. Presta atenção. Você que é comerciante aí, que é dono de imobiliária. Você que é corretor. Você quer ouvir isso, né? Então, eu fiquei sabendo. Ó, desse mês 7 que nós estamos agora, pra frente, corretor de imobiliários, pessoas que tem dono de imobiliária, vai rachar de ganhar dinheiro. Eu não sei como. Tá vindo umas portas, vai ser aberta umas portas aí da Caixa Econômica, que vocês vão rachar de ganhar dinheiro. Eles vão tentar limpar a barra aí pra dar emprego pro povo. E o seu marido, então, vai tá super bem aí. O Wilson vai tá super bem como pedreiro. E você, muita coisa boa tá vindo por aí, tá bom, menina? Que Deus abençoe, que Jesus te ilumine. Tenha paciência com ele aí, que você não tá bem. Viu? Josilene Rodrigues. Josilene Rodrigues e Lima. Moram na cidade de Euricuri. Euricuri. Pernambuco. Cidade linda, maravilhosa. Ô, Pernambuco. Esse povo de Pernambuco, vocês não moram. Vocês não vivem. Para, vocês não aproveitam a vida de vocês, pelo amor de Deus. Isso aí é um lugar abençoado por Deus. Sabe? Como o Brasil. Nosso Brasil também é um lugar muito lindo. Só que o Pernambuco e Bahia, vocês têm que, vocês não, vocês não nasceram. Vocês e Jesus colocaram, soltaram vocês aí e falaram, ó, vive nesse castelo. É. Tá entendendo? Então, gente, aproveita a cidade de vocês, vocês são maravilhosos, tá? Então, viva a vida. Esse ano é um ano de prosperidade para vocês aí na Bahia, para vocês aí da cidade. Então, atendendo vocês é crescer, 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 crescer em Pernambuco. Em Pernambuco, vocês têm uma ideia? Eu vou numa cidade chamada Arco Verde. Arco Verde, tá? Lá na cidade de Arco Verde, tem uma cidadezinha chamada, um bem pequenininho, que eu tô tentando lembrar o nome aqui agora, desse tamanzinho. E é lá no meio do matão. E o pessoal não tem nem água. E eu quero levar pra lá um poço artesiano aí, pra Arco Verde, tá? Panelas de Miranda. É isso mesmo. Panelas de Miranda. Vocês devem conhecer, não conhece, gente? Panelas de Miranda. Então, eu quero levar uma cidadezinha chamada Panelas de Miranda. Eu sei que passa Arco Verde. Aliás, Arco Verde, um fato que aconteceu comigo, na época, quando eu fui em Arco Verde, algum tempo atrás, tá? Eu tava começando, eu tava trabalhando, mas não tinha a fama que eu tenho hoje, graças a Deus. Porque minha fama hoje é Deus, não é o Carlinho. Então, aí me levaram numa cidade pra cuidar de uma senhora que tava com câncer, em Panelas de Miranda. Aí passaram aonde? Passaram comigo, passaram comigo aí em Arco Verde. Aí tinha uma na rodoviária, bem pequenininha, que eu não sei como é que ainda é hoje a rodoviária, bem pequenininha a rodoviária. Aí tinha aquela buchada, aquele negócio, sabe aquele caldo que tá amarelo? E eu vi um homem comendo aquilo na farinha, aquela farinha bem bonita que tem no Nordeste, esse color, a farinha de amarelo. E aquilo chava tudo vermelho, aquilo enchei a minha boca. Lá vai o otário do mineiro que nunca tinha comido esse negócio, comer buchada. Gente, eu passei os três dias na cidade aí com a barriga na beira do vaso, na beira do bocão. Pra vocês que não sabem, lá no Paraná, vocês sabem como é que chama o vaso de banheiro? É bocão, viu? E o bocão quem pôs foi o Douglas, é ele mesmo. O vaso, quando você vê, pede alguém, alguém fala assim, ó, você vai no bocão? O bocão é vaso de banheiro, viu? Chama-se bocão, pra quem não sabe. Quando você quiser ir no banheiro, falar com a sua família, combina com a sua família, pra quando você vai em algum lugar, pro seu filho falar, ah, mãe, você vai no banheiro? Não. O filho, eu vou no bocão. A família tá sabendo o que é bocão. O bocão é vaso. Esse é o código que eu tenho com o funcionário, por isso que ela trabalha comigo. Mas o bocão quem arrumou foi o Dodô. É o Douglas, tá? Que é outro também que eu vou dedurar ele, tá? Tá? Eu vou arrancar, eu vou entregar ele. Bom, Viviane Santos. Boa noite, Carlinhos. Fala alguma coisa pra mim. Por favor, tenho 36 anos, me vê aqui hoje, por favor. Claro que eu vou ver. Tá? Com 36 anos, tá na flor da idade. Linda, maravilhosa, mas que tá vivendo um momento que não é o seu. Primeiro que você é cara pra caramba, vive um momento que não é o seu. Até mesmo porque se você fizer uma análise de um ano e meio pra cá, sua vida tá em decadência. Quando melhora de um lado, cai do outro. Você faz cada burrada também, que pelo amor de Deus, confie em todo mundo. Meu, para de confiar em parente. Para de confiar em colega. Amigo é Deus, o resto é colega. Acorda. Acorda. Eu vou falar pra vocês do fundo da minha alma. Do fundo da minha alma. Eu tenho um. Um a mil. Um. Um a mil. Eu tenho um a mil. É um só. Então você também tem um só. Então comece a acreditar mais em Deus e buscar você próprio. Você vai dar a volta por cima. Dimari. Dimari Estevam. Por que nunca fala comigo? Já falei agora. Se lascou. Dimari. Estava, moro em Peruíbe. Vida fracassada. Aliás, sua vida fracassada tá vindo de três anos pra cá. Quero acabar com essa vida. Para acabar com essa vida. Ó. O Dimari. Presta atenção. A hora que você pensar em se matar. Fazer loucura com você própria. Leva o seu pensamento em Jesus. Tá? Que ele vai tirar você. Vai pra uma igreja. Independente de qual religião ela seja. Vai. Sendo de Deus. Tá? Procura a igreja do castor. Do pastor. A igreja do missionário. Ou a igreja católica. Vai lá e pede a Jesus que ele vai te abençoar. Mas pede com fé. Pede com fé que você vai te conseguir. E se você continuar a pôr esse negócio na cabeça. Precisar da minha ajuda. Porque falta alguma coisa que comer. Um remédio. Uma coisa qualquer. Não precisa procurar ninguém não. Entre em contato com o SOS Carlinho. Que eu vou te ajudar. Tá bom? Viviane Santos. Vou falar com você agora. Viviane. Carlinhos fala de alguma coisa sobre mim. O que a gente fala com você. Precisa levantar a sua cabeça. Buscar seus objetivos. E acreditar no seu potencial. Viviane. Porque até hoje. Se você deu um muro em ponta de faca. E acha que é feliz. Tá na hora você começar a acordar. Já entendeu o que dizer o recado. Tá? Samuel Garcia Pinto. Uai. E eu chamei uma mulher assim. Eu falei. Dona Maria Marcial Pinto. A mulher não gostou não. Ficou brava. Onde você arrumou o Pinto do meu nome aí? E eu falei. Ah senhora. O pessoal escreveu errado aqui. Eu acho que peguei errado. Pra não ficar feio né. Boa noite Carlinhos. Pode falar de mim. Estou mudando de país. Minha vida financeira é amorosa. Sou de Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Lá onde. É aí em Campo Grande. Ah se eu for uma porcentagem. Você está sabendo que é aí em Campo Grande. Que eu peguei aquele remédio. Que eu estou tomando da perereca. Foi aí fia. O índio aí é fudido. Tá? O médico veio com um papelzinho lá. Carlinha e câncer. Eu assustei. O cabelo do Carlinha já não tinha. Começou a empiar. Tudo e começou a cair. Foi tudo mesmo. E eu comecei a emagrecer com a preocupação. Porque falar dos outros é fácil. Mas quando fala que é você que está com problema. Ah menino. Aí o caldo é grosso. Aí você come. Não é mais quando você começa a enxergar as coisas que o caldo pode engrossar para você. Então Samuel. É ó. Você vai para fora. Você vai se dar bem sim. Porque você é uma pessoa super bem. Tá? Um cara do bem. De um coração gigante. Vai ganhar dinheiro. Porque você é um cara maravilhoso. Saudável. Tá? Porque aqui no nosso Brasil. Fih. A coisa é disso para pior. Tá? Enquanto o pessoal lá em cima. Tá? O Sérgio Moro está mandando prender. Ou alguns juízes prendendo. O nosso amigo lá em cima está soltando todo mundo. Eles estão aproveitando a Copa do Mundo. E colocando os badidos na rua. Só para você ter uma ideia. Vou até dar risada para vocês entenderem. Eu vou falar bem de pertinho para vocês. Mandaram soltar o Zé de Seu. E vai escutando. Mandaram colocar tornozeleira nele. Aí aquela pessoa lá. O Toffoli. Mandou falar que não é para usar tornozeleira não. Não é de jeito. Para quê? Ele era honesto demais da conta. Mandou tirar. Não é para pôr tornozeleira não. Se aquele homem não pode usar tornozeleira. Quer dizer que um pai de família que roubou uma galinha pode usar? Eu conheço umas quatro mulheres que carregam o neném no braço. Ela vai para casa passar aquele negócio de noite. Volta para a cadeia. Esse negócio no dia. Ela está usando uma tornozeleira desse tamanho na canela. Tudo esfolando a perna dela. Oh meu Deus do céu. Que vergonha. Viu? Eu tenho vergonha de vocês. Vergonha. Viu? E o Brasil tem vergonha de vocês. Bom. Fernanda Maioto. Como é que é isso mesmo? Passou rasgando o trem. Vamos achar. Maria Garcia. Vamos entender a Maria Garcia. Maria Garcia. Sou de Barros. De Barros. Casal. Rio Grande do Sul. Veja bem. O nome cadê? Sou de... Carlinhos. Sou de Barros. Casal. Rio Grande do Sul. 51 anos. Estou esperando você falar sobre mim. E já está. Estou aqui na minha frente já, minha linda. Maria. Presta atenção. Em primeiro lugar, Maria Garcia. De Rio Grande do Sul. Deixa eu falar para o seu negócio. Se boniteza fosse dinheiro, você estava rica. Vaidosa. Maravilhosa. Do bem. Guerreira. Direita. Familiar. De um coração gigante. De uma família centrada. Mas que de um tempo para cá, sua vida vira uma bola de neve. Quando dava uma porta, fecha outra. Você tem tudo e nada ao mesmo tempo. Ano passado era para ser o ano da família e não foi. Esse ano sim. Agora, a partir do mês que vem, sua vida começa a mudar. Viu? Boa sorte. Patrícia Mara. Olá. Boa noite. Meu nome é Patrícia. Moro em Lorena. Interior de São Paulo. Sou técnica de... Prótese. Técnica de prótese. Dentária. Pode me falar algo sobre minha profissão. Vai ganhar dinheiro. No momento está tudo parado. Você vai ganhar muito dinheiro agora a partir do mês 8. Muita coisa boa está vindo para você aí. Viu? Eu estou sentado aqui. E agora estou me sentindo os bichos mordos aqui. Eu lembrei que estou lá no Renato. Não estou no Renato, não. Você acredita que os penilhão que estão me comendo aqui dentro do hotel? E eu estou puxando minha perna para cima. Para me proteger meus dedos. Eu estou com o meu pé. Estou coçando. E eu tentando falar com vocês aqui. Agora aguenta as contas. Eu sei que 52 anos em geral aí. Pelo amor de Deus. O supernilhão está me comendo vivo aqui também, rapaz. É que nós estamos no 13º andar. Mas os corredores têm um... Aqui para você ter uma ideia. Tem uns cachorros. Ontem o meu sobrinho foi abrir a porta e um cachorro avançou nele. Aqui os cachorros parecem... Aqui os cachorros que andam puxando dos olhos azuis, olhos verdes lá. Os cinza. Uns cachorrão. Você imagina se tendo uma aí dentro de um apartamento. Então, olha. Peço atenção. Você da próxima de entrar aí. Pode ficar bem que vai dar tudo certo. E pode ter certeza. Muita coisa boa está vindo para você aí. Natália Pereira. Natália Pereira, 25 anos. Quero saber sobre minha vida amorosa. Você com essa idade que tem, Natália. Você vai namorar muito ainda, minha filha. É só você tomar cuidado com a barriga. Esse ano é um ano muito fértil para você. Tem uns caboclinhos aí que só querem fazer bobiça. Você fica ligeira. Fica ligeira aí, viu, filha. Bom, Sandra, 29 anos, da Bahia. Sandra, 29 anos, linda, maravilhosa. Baiana, maravilhosa, direita. Uma menina que vai dar a volta por ser muito grande. No momento está vivendo o momento em que não é o seu. Esse ano é o ano que você prosperar, mas tem que tomar cuidado com as amizades, viu? Tem gente do seu bem que você não pode confiar, viu? Ah, queria pegar que é pessoal de Apucarana, né? De novo, queria me dar uma consulta porque é pessoal lá. Coitada, né? Eu sou de lá e não estou na região atendendo o pessoal de um tempo para cá. Ó, e logo, logo eu vou fazer... Eu vou marcar uma data em Apucarana para atender vocês de Apucarana, viu? E região, tá? Eu vou marcar uma data para atender vocês em Apucarana e região, tá bom? E lembrar vocês que vai me procurar lá no... Ah, Priscila, Renato, tá? Só vê a cabeça. Ah, Renato, só tem cabeça. Ô, homem cabiçudo, viu? Nossa Senhora, parece que você ia comer um mosquito. Bom, e tem gente que fala que ele parece comigo na avó, ele parece a minha. Aí eu estou fodido mesmo. Bom, presta atenção, gente. Você que vai procurar o Carlinha aí na cidade de Guarulhos, não leva dinheiro. Leva uma cesta básica, R$800,00 ou cinco brinquedos, tá? E a gente vai doar esse brinquedo na cidade e o alimento para quem precisa ir, tá bom? Guarulhos. E você que vai lá no Brás, lá você pode levar brinquedo. Presta atenção. Brinquedos. Você que vai no Brás, não precisa comprar alimento. Leva brinquedos, que esse brinquedo vai ser doado lá na cidade, lá no Paraná, lá em Itacolomi. Nós vamos entregar esse brinquedo em Itacolomi, Apucarana, Cambé e uma parte deles lá em Sarandí. Tá bom, gente? Estou aguardando vocês, viu? Alcione Zapeloni. Olha o nome, pelo amor de Deus. Alcione Zapelon. Alcione Zapelon, vi 47 anos. Nem parece. Pato. É Pato Branco, é isso mesmo. Alcione, 47 anos. Pato Branco, Paraná. Cidade linda, maravilhosa, que eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas qualquer dia eu vou baixar aí. Vocês estão lascados comigo. Eu quero comer bolo na casa de vocês. Comer bolo. Eu quero tomar café. Sou faminto, viu? Vocês estão danados comigo, viu, Alcione? Quando eu for aí, viu? Alcione, Pato. Alcione, primeiro que você nem parece ter a idade que você tem. Muito ansiosa, maravilhosa, de uma ansiedade gigante, que a vez que eu acabo te atrapalhando. Hoje, se eu fosse cuidar de você, seria amor financeiro e profissional. Sua vida começa a dar um salto muito grande financeiramente agora a partir do mês 6. No final do dia 6 do mês 8. A partir do dia 6 do mês 8, sua vida começa a mudar, viu, querida? Que Deus abençoe você e paciência aí em casa aí. Vocês sabem o que eu estou falando. Oi, fui aí ontem. Ah, danada. Preguiçosa. Peraí, quer ver quem é? Luciana Santos. Fui aí ontem, mas tinha muita gente. Mas fiquei feliz porque você veio aqui. Obrigado. Obrigado, obrigado. Eu estou aqui, sim, Santos, sim, com muito carinho. E batalhando aqui para deixar alimento. E amanhã vocês vão ver a quantidade de alimento que eu vou deixar para as pessoas, tá? Não foi aquele mundarel de gente, tá? Porque toda vez que eu venho em Santos, eu sei. Porque aqui eu tive apoio da Globo, apoio dos jornais, jornal inteiro. Aqui em Santos, os jornais, a minha cara está estampada na primeira página. Só para puxar para vocês verem. Poxa, para eu olhar o Tribuna de Santos, vocês vão ver a minha cara. É Globo. É Globo, gente. Presta atenção. É Globo. Não sei nem falar mais nada. E ainda mais, se você não sabe, dá uma olhada aí no G1. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada. O que tem de gente revoltada com isso, tá? Porque o pessoal faz o café com leite. Eu levo o leite inteiro. Às vezes eu levo a porrada ali, igual eu levei na Alemanha. Você está entendendo? Entendam? Tem gente falando para mim, ó, tem gente na minha rede social aí. Sabe você que está entendendo? Tem um pessoal na rede social perguntando que, é, falar que o Brasil vai sair da Copa? Qualquer um fala. Isso aí você viu lá no SBT lá. Lá no Trabalha Mara Maravilha. Sua amiga Lívia Andrade. Déspy Tinino, gente fina, tá? Léo Lobo, essa figura maravilhosa que eu amo muito. Gosto muito de você, Léo, tá? Gosto muito de Léo Lobo, tá? Então, a pessoa é mal informática. Sabe quando a pessoa não sabe o que está falando? Então, esse tipo de coisa. Vamos terminar a Copa primeiro para nós vermos o que vai dar, tá bom? Olha aqui. Olha que coisinha linda aqui, ó. Ela colocou já os dados dela certinho. Olha aqui, tá? Gisele Rô de Xavier, 18. Pena que ela não colocou a idade. Lamento muito, porque senão não tem como atender. Então, vamos lá. Vamos mais uma pessoa aqui. Boa noite. Me chamo Aline Moura, 31 anos. Sou de São Paulo. Gostaria de saber sobre mim. Saber sobre você é o quê? Que você tem que ser melhor, mais companheira para a pessoa amada em casa. Ser mais amiga da pessoa amada. Acreditar mais em você mesma. De um tempo para cá, você está meia cabiçuda no seu dia a dia. Vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Para de confiar no ser humano. Para de confiar em parente. E buscar mais alegria dentro da sua casa com a pessoa amada, que você vai dar a volta por cima, viu? Presta atenção. Entendeu, né? Eu vou estar no braço, qualquer coisa, só ir lá. Ana Paula Almeida. Carlinhos, o médico falou que meu filho vai parar de andar. Felipe. Amiga, presta atenção. Você acredita em Deus? Se acredita em Deus, começa a levar seu filho para a igreja. E já começa a buscar já Deus, de imediato. Eu não vejo dessa forma, viu? Vai buscar Deus. Vai para a igreja. Que é o único lugar que vai te curar e te cuidar do seu filho. É Deus. Acorda, mulher. Para de acreditar em Deus. Acredite em Deus. Juliane. Ah, Juliane. Peraí. Peguei pelo rabo. Juliane, 37 anos. Rondônia. Dá um oi aí para mim. Para nós aí, carinho. Falou, Juliane. E você aí de Campo Grande? De Rondônia. Linda, maravilhosa. Espinosa. Regiliana Espinosa. Quintão. Logo, logo eu vou estar aí. Quero ver vocês aí, viu? Um beijo. Ó, e outra coisa. Gente, compartilha o meu trabalho aí, gente. Vocês têm que me ajudar, tá? Você aí que é minha amiga. Não pode me ajudar a financeiramento do meu trabalho, da minha obra. Compartilha o meu trabalho que você vai estar me ajudando lá no YouTube. Compartilha o meu trabalho. Vocês me ajudam. Tá entendendo? Vocês veem gente na internet aí, ó, que não tem nem a quantidade de pessoas que eu tenho. Estão aí com 3 mil, 4 mil, milhões de pessoas. Ajuda eu aí, gente. Compartilha o meu trabalho aí, trem. Tá? Alaí, claro. Boa noite, carinho. Sou Alaí. Cara, 71 anos. Nem parece. De moda. Mogi das Cruz. Linda, maravilhosa. É o ano que você dá a volta para o cima esse ano, viu? Claro que os últimos dois anos não foi grande coisa. Mas você ainda não pode reclamar da vida que tem, porque Jesus é muito bom na sua vida, viu? Tá? Boa sorte para você aí. Que Deus te abençoe e se prepare que esse ano será um ano muito abençoado, tá? Mara, 32 anos, porto velho. Quero saber mais sobre meu casamento. Realmente está no fim. E está mesmo. Pode ter certeza. Dificilmente você vai conseguir bancar. Se não for por bem, Jesus está tirando, viu? Você entendeu o que estou falando. Tá bom? Entendeu o que dizer, né? Entendeu o que dizer? 32 anos, deporto velho. Vou repetir. Quero saber mais sobre meu casamento. Se não for... Se não sair agora em pouco tempo, logo, logo, que não é longe também, vai para Jesus. Você entendeu? Que não é para você. Tá? Ah! Poxa, Carlinhos, me responde, homem. Sobre meu bebê, Juli Gleici, Liocas. Juli Gleici, Liocas. Juli Gleicias, Eló, Lioc. Poxa, Carlinhos, me responde sobre meu bebê. Seu bebê vai dar tudo certo e de bem para melhor e você vai estar bem. Me pensa que me pegou no pulo, né? Vai estar super bem. Vai crescer muito. E muita coisa boa está vindo aí, tá bom? Pode se preparar que tem coisa boa vindo por aí. O bebê lindão também, tá? Boa sorte para vocês. Lidiane Rodrigues, porque, ó, Lidiane Rodrigues da Silva, tá? É só ver, Lidiane. Sua vida começa a dar um salto muito grande agora de 38 anos, hein, Lidiane? Sua vida começa a dar um salto muito grande. Vê se você começa a valorizar a sua pessoa, porque você vai ser muito feliz, viu? É muita coisa boa ver para você esse ano. Tenha sossego com você própria. Quieta o facho aí, que esse nervosismo que você tem, essa ansiedade louca, que as coisas vão mudar na tua vida, viu? A partir do mês 8 agora você deslanja em tudo. Amor financeiro e profissional, viu? Maria Conceição da Silva. Tenho 60 anos. Rio de Janeiro, eu... Hã? RJ. Eu e meu filho sofremos uma grande injustiça. Claro que sofrem. É que, infelizmente, fia, uma grande injustiça. Deixa eu ver o resto, ver mais. Tenho 60 anos. Quando vai melhorar, me ajude. Sua vida começa a mudar já a partir desse mês que não está. Desse mês certo já começa a andar para você e seu filho e a injustiça vai passar. Levante a cabeça e para de acreditar na negatividade e busca a bondade. Que Deus vai te dar em dobro. Nunca joga pé de quem joga pé de você, tá bom? Oi, 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 oi. Vocês viram quantas mil pessoas deu ontem, gente? Vocês viram? Vi 19 mil pessoas. Caramba! Só para vocês terem uma ideia. Você sabe quantas mil pessoas visualizaram? 70 e poucas mil pessoas no meu site ontem. E a tendência é crescer mais. Amanhã, nem que seja para mim tomar porrada, mas amanhã começa a aumentar minha rede social, viu? Nem que seja para mim tomar chute na bunda, mas amanhã minha rede social começa a subir de novo, viu, gente? Bom, vamos aqui de novo. Boa noite, Carlinhos. Tá bom? Kelly Lina. Peraí, vamos ver se eu consegui pegar. Kellen Adriana Araxá. Amor, quero ser feliz financeiramente. Claro que vai ser. No amor financeiro e muita coisa. E um filho de 5 anos. Pode ficar cegada, filho. Com a idade que você tem, você vai ser muito feliz. 37 anos, afro da idade. Tem muita coisa bonita para você aí, viu? Patti Loresini. Preciso saber do meu trabalho. Vai dar certo? Claro que vai. Tá? Um emprego novo, sim. Abençoado. Seja você também. Amém, Jesus, linda. Tá? Ana Paula Ameda. Quero mandar um abraço para a vó. Quero mandar um abraço para todas as pessoas aí da cidade de Apucarana. Vocês que acompanham o Carlinho. Quero mandar um abraço para o meu filho que está me vendo agora. Vinícius, Vitória. A vocês, um abraço para vocês aí. Patrícia, Priscila. Tá? Para todos vocês que estão vendo o pai aí. Tá? Quero mandar um abraço para o Douglas que já está bebo lá na casa dele nesse momento. Gente, o Douglas bebe em média de 6 a 7 garrafas de litrão por noite. É isso mesmo, viu? O homem é um cachaceiro sem vergonha. O Douglas. É isso mesmo, tá? O Maico também, para vocês não sabem. Fica sabendo. Há pouco tempo. Ah, mandar um abraço para o Marcelo lá da farmácia... Lá da Vida Londrina. É farmácia que eu já dei muito remédio para o povo lá, viu? Eu estou tentando lembrar a farmácia. Lá do Marcelo, lá na Vida Londrina, gente. Quem não conhece o Marcelo, quer comprar barato, vai na farmácia do Marcelo. Tá? Você quer comprar óculos? Quer fazer a armação do seu óculos? Você quer comprar uma ação para o seu óculos? Você quer um óculos de grau? Vai aqui, né? Aqui na cidade mesmo. Daqui o pouco eu vou passar o endereço da melhor ótica que tem na região para vocês comprar óculos barato, viu? É isso mesmo, viu? Vocês vão comprar óculos bem barato, tá? É... Repalestrina. Vou seguir um emprego? Vou seguir um emprego? Claro que vai. Você vai dar a volta. Ô, Re... Repalestrina.